Felipe, você falou do Banco Central que vai ter a tarefa de descobrir o lugar e o nome para colocar esse dinheiro dos precatórios que vão ficar sem ser pagos. Isso faz parte de um processo de transparência que o setor público brasileiro avançou bastante ao longo dos últimos anos e que parece que está sendo corroído agora. Mas esse mesmo Banco Central, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem amenizado as críticas à situação das contas públicas no Brasil, acha que o mercado exagera, que os jornalistas exageram, que você exagera, a IF exagera, colocam muito uma coisa muito acima da realidade. Então, eu queria ouvir o seguinte, o que tem de picuinha, o que tem de pessimismo, o que tem de cautela, o que tem de realismo nessa leitura, na sua concepção, que coloca o presidente do Banco Central meio que dizendo, olha, vocês estão exagerando, a situação não é tão ruim assim. Pois é, quando nós vamos aos documentos oficiais do Banco Central, como a ata das reuniões, o relatório de inflação, a preocupação com a questão fiscal, a questão das finanças públicas, do desequilíbrio está muito presente. Acho que até na última decisão, em que os juros aumentaram para 9,25% ao ano, como você sabe bem, isso estava ainda mais evidente. É óbvio que existe um jogo de forças e de discursos, o Banco Central tem autonomia desde 1999, agora a questão da independência, mas a gente tem que ir nos relatórios oficiais. E ali está muito clara a preocupação com o fiscal. E eu acho que o Banco Central está correto, por isso que ele está subindo os juros. Quer dizer, se você tem uma política fiscal destrambelhada, como é a que nós temos, um desmonte do Estado brasileiro, é isso que está acontecendo. Porque se você não é capaz de economizar um centavo numa medida de 116 bilhões, que abre um rombo em cima das nossas cabeças de 116 bi, não tem um centavo de corte. Quer dizer, que política fiscal liberal, austera é essa? Não tem nada disso. Quer dizer, não é nem desenvolvimentista, nem liberal. É fiscalmente desequilibrado.